Vamos na roda? Ó! Vai falando aí, meu Fabinho, o nome de cada um aí com o seu proprietário. As placas, final. Quanto ano tem? Quanto ano? Que ano? Demora. Tira esse cérebro da frente aí, Fabinho. Ó, tem umas par de fotos minha com o João, com o boné na frente. Vai da frente aí, moço. Chegou um Galaxy lá. Quer saber de Galaxy? Que lembram se vocês acharam ele, já? Tá lá na frente, já. Vamos ver o que ele vai falar.